A penúltima classificada Essa está jogando em casa Miss Ceará Venha Miss Ceará As praias, a cultura, a culinária, o artesanato e a hospitalidade do povo Se somam a um litoral belíssimo onde o sol brilha o ano todo O Ceará é um dos principais destinos de turistas Em ordem aleatória É a Miss Ceará A Miss Ceará Melissa Gugel, Miss Ceará Sou estudante de design de moda Eu quis ser Miss porque eu sei que Miss é uma representante do seu país Estou realizando um grande sonho Poder participar de um jeito tão bacana E eu quero mostrar o que temos de melhor mundo afora Com vocês Miss Ceará 1,68 de altura 90 de cintura 90 de busto 60 de cintura E 90 de quadril E eu começo chamando a Miss Miss Ceará Miss Ceará Isso mesmo André Muito bem Natália, eu quero aproveitar para dizer às candidatas Que tenham calma Respirem fundo Não é teste de inteligência Nem de conhecimento Mas de comunicabilidade De simpatia De como vocês encaram o público E isso é extremamente importante para uma Miss A Miss Ceará Ela é rapidinha Ela já colocou a mão aqui no globo Já pegou o envelope E agora Ela vai revelar para a gente Qual é o jurado Que fará a primeira pergunta Quem é Miss Ceará? Vamos ver? Natália Guimarães Essa beldade Essa brasileira linda Linda também de alma Natália Guimarães Oi, linda, tudo bem? Boa noite, gente Bom, vamos lá Já estou com o coração acelerado aqui Segundo uma pesquisa recente 19% dos jovens Com idades entre 15 e 24 anos Não estudam nem trabalham É a geração nem-nem Como você acha Que o Brasil poderia reverter essa situação? Boa noite a todos os telespectadores da Band A todos os presentes E respondendo a sua pergunta Eu faria o que? Eu criaria programas educacionais Que atraíssem os jovens Tanto os jovens que não querem estudar Como até as crianças que estão na rua Para poder estudarem E se formarem de uma maneira perfeita Como? Atraindo ele Pegando as habilidades As aptidões E investindo em cursos profissionalizantes Obrigada Muito bem Miss Ceará E a terceira e não menos importante Das três classificadas para essa final É a Miss Ceará Tudo em ordem aleatória Essa não é a ordem de classificação final Nós já temos aqui as três finalistas Sim, a grande decisão Nós temos aqui no palco Miss São Paulo Miss Ceará Duas beldades Duas mulheres preparadas Elas dão as mãos Elas se unem neste momento Tão especial Rezam Rezam Pedem Revem tudo o que fizeram Nos últimos dias Nos últimos meses Vamos então a decisão A Miss Brasil 2014 A bela O belo exemplar Da mulher brasileira Que nos representará No Miss Universo Em Miami É Uma delas Miss São Paulo Miss Ceará Quem será Vamos ver os tambores Vamos ver A Miss Brasil 2014 Diretamente De Fortaleza Ceará É É Quem será Quem será a plateia A Miss Brasil 2014 É É A Miss Ceará Para a coroala Jaqueline Oliveira A Miss Brasil 2013 Ela que abraça Traz a faixa O manto Recebeu a faixa Vai receber o manto agora Um manto tão tradicional Dentro dos concursos de Misses Um momento lindo É muita emoção Miss Ceará Eleita A Miss Brasil 2014 A cidade do humor Das praias Do sol Agora é a cidade Da mulher mais bonita Do Brasil Ela recebe neste momento A coroa Das mãos De Jaqueline Oliveira É a foteose É a consagração É a beleza Cearense Que agora se transforma Em beleza brasileira Recebam a nova Miss Brasil 2014 O primeiro desfile Como Miss Brasil 2014 Miss Ceará Sendo aplaudida Sendo referenciada Por todos Aqui no centro de eventos Em Fortaleza Parabéns Parabéns E ela agora Se dirige também As candidatas Ela comemora Que realmente É um momento único Bom, foi incrível estar com vocês Realmente é muito emocionante Eu adorei estar aqui Muito obrigado A todos os presentes Eu queria agradecer muito A toda a diretoria A todo o grupo Bandeira de comunicação A todo o pessoal da técnica Faxina Segurança A todos os Muitos e muitos Profissionais envolvidos Muito obrigado Pela confiança Muito obrigado A você de casa Pela audiência E é isso Renata Pois é Parabéns A nova Miss Brasil Que logo estará No Miss Universo Representando o nosso país É isso aí Valeu gente Muito obrigada Até a próxima oportunidade Parabéns Ceará Essa é a nova Miss Brasil 2014 Boa noite gente Tchau Parabéns a todas vocês Boa noite gente